O governo federal anunciou que vai zerar a cobrança de impostos federais na botija do gás de cozinha. A pergunta é, o preço vai cair para o consumidor? O PIS, PASEP e COFINS deixarão de incidir sobre o botijão de gás de uso doméstico. A medida, divulgada pela Receita Federal nesta quarta-feira, vai incidir sobre a importação e a receita de comercialização do produto. A medida é adotada em meio a disparada nos preços dos combustíveis em função do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O gás de cozinha ultrapassou R$ 100 em todas as regiões do país nas últimas semanas, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Se o gás está mais caro, é mais despesa para o Gustavo, que trabalha com marmitas saudáveis. Por enquanto, ele tem segurado os preços para não assustar os clientes. Todo dia que a gente vai fazer uma compra, liga para pedir o gás, tem um reajuste, tem um aviso que aumentou. Isso nos assusta muito, realmente. Todo momento você tiver um reajuste, você passar para frente, o consumidor vai acabar sofrendo com esse reajuste, vai querer mudar, vai querer desistir, comer menos, comer em outro lugar. Para a gente não é bacana isso, né? O que o empresário e todo mundo quer saber é se a medida do governo federal vai trazer um pouco de alívio para o bolso. A gente está esperando realmente algo do governo. Eles colocam a culpa na pandemia, colocam a culpa em várias coisas, mas a gente não tem mais para onde correr. Esse economista adianta que pode ter redução no valor, mas bem pequena. Considerando que o preço de uma botija de gás está em torno de 100 reais, se a gente pensar que essa alíquota aí é em torno de 3%, nós estamos falando de uma queda muito pequena no preço. A redução deve ser comemorada, sim, mas ela vai ter um impacto muito pequeno lá no preço final. Então, vamos lá.